Nayara Cardoso é o nome da nossa nova representante brasileira chegando ao CID nessa temporada, e após duas semanas de temporada ela é desbloqueável com credibilidade e créditos R6. Mas afinal, a brava é realmente brava? Uma atacante da polícia federal que rouba os outros é capaz de ser presa? Até onde vai o limite do brasileiro? Nesse vídeo você confere um guia completo desde o básico até o veredito se vale ou não a pena você fazer esse investimento pro seu jogo. Se você curte esse vídeo, deixa um likezinho aí embaixo que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, pode crer? Tamo junto, vamo nessa! E se você estava bobeando e dormiu no ponto, hoje nessa terça-feira chega no game oficialmente a brava, a nova atacante brasileira pra ser desbloqueada após as duas semanas de exclusividade dos passes sazonais. Pra quem não conhece, a brava é a nova atacante 3 de velocidade e 1 de blindagem, vindo do comando de operações táticas da polícia federal, com todo esse visual que lembra bastante mesmo os federais brasileiros, até mesmo o armamento conta com a Para 308 que tá na frota brasileira. E o legal de tudo isso é que tanto o seu nome real, a unidade de origem, visual e tudo isso foi decidido entre os devs e a equipe da Ubisoft Brasil, pra acabar dando mais veracidade na identidade da operadora. Muito maneiro, né? Outro ponto de bastante representatividade tá no seu armamento. A brava traz consigo a Para 308 do capitão e a K-RS do Buck como opções de primárias, e a pistola USP-40 com a Super Shorty como secundárias, e pra fechar tem Claymore e Smoke na jogada como gadget secundário. E de todos esses pontos decididos com a Ubisoft Brasil, o armamento dela é o único que eu acho que não foi decidido por completo pela galera daqui, principalmente porque o kit dela é extremamente bem pensado e os devs teriam que parar um pouco pra montar isso daqui. Basicamente você tem a Para 308, que é uma arma que chega a ficar com 54 de dano com o canistante do aplicado, o que eu acredito que possa ter sido uma sugestão da galera da Ubisoft Brasil com certeza, e essa foi uma ótima sacada, porque a Para 308 é um canhão e é inspirado na famosa fal que a gente tem aqui no Brasil, o que dá um Q de background maneiro pra operadora. O grande problema mesmo é que a Para 308, mesmo tendo bastante munição e dano, ela tem uma cadência lenta e o tempo de reload é extremamente parecido com a MK17 do Blackbeard, o que pra muitos é um problema e por isso a gente tem a K-RS do Buck na jogada, que é uma semi-automática, o que não agrada todo mundo, mas vale a pena. Ela também é muito poderosa, mas por ser uma DMR você tem um poder de destruição muito maior se comparado com a Para. E a arma em si ela te proporciona um poder de fogo tão grande ao ponto de você conseguir finalizar um operador com dois disparos no peito, isso é insano. O principal problema é que ela é inimiga de gente ruim, então se você pina com frequência ou não tem aquela mira fiadinha, daí estar com a K-RS pode se tornar um empecilho bem grande, até porque ela se semi-automática não vai te ajudar tanto a dar aquela bala cagadinha como a Para 308 faria. E pra fechar, o fato dela ter Smoke, Claymore e uma opção de 12 secundária só torna esse kit ainda mais interessante. A Claymore em si eu não acho tão interessante trazer, até porque o Mozzy pode se aproveitar disso depois se ele conseguir hackear o drone da Brava, e também porque a Smoke é muito forte no meta atual. E ainda combado com essa dosezinha, fala sério, é uma delícia. Falando agora de gadget primário, a Brava vem com dois drones Kludge em mãos que juntos são capazes de hackear até seis dispositivos da defesa e transformá-los em gadgets atacantes. Nesse vídeo eu não vou especificar como a Brava interage com cada gadget, já que tem esse videozinho aí acima nos cards pra você entender a fundo do que esse drone é capaz. Mas eu já te adianto que pra um bom uso mesmo de Brava, você vai ficar pelo menos 60 segundos ou um minutinho dronando no começo da rodada. Geralmente a play que eu mais recomendo você fazer, que eu faço bastante e dá certo, é sair pegando primeiro as câmeras principais do mapa, como em chalé, que eu hackeio a câmera saguão, azul e portal. E isso ajuda imensamente, onde mesmo que eu seja eliminado, eu consigo ajudar o time. Inclusive é importante entender que você vai aproveitar muito mais a Brava se você for realmente um jogador de suporte, que passa cal e sabe ajudar o time a conseguir eliminações. Porque você tem armas muito fortes e vai ser super tranquilo agressivar com elas. Porém, será que ajudar o seu time, ainda mais jogando em amigos, ajudar eles a dominarem o mapa não é mais importante? Saca só essa rodada onde a gente caça uma Solis com uma câmera hackeada em parque. Uma câmera que poderia facilmente ter sido destruída logo nos primeiros momentos do round e se transformou em algo crucial pra rodada. E não me perguntem por que uma Solis ficou tanto tempo sendo espotada e não fez nada. Então hackear as câmeras principais é uma boa tática e talvez a mais simples de todas que a Brava te oferece. Até porque ela tem um alcance de 10 metros, é simples o funcionamento do hacking, então o drone da Brava, teoricamente, é muito tranquilo de ser utilizado. E pô, sendo bem sincero, sair destruindo gadgets e hackeando os outros é muito divertido. Bem mais do que com um drone de choque e outros operadores dessa classe. Só que claro, já fica em formação, você vai passar muito tempo no drone se você quiser ser útil de Brava. Então, novamente, se você não curte esse playstyle, a Brava não é pra você. Como eu expliquei, eu acho legal demonstrar. Esse ponto dos drones terem 3 hackings cada é muito interessante. Saca só esse caso, onde eu simplesmente com um drone, eu consigo tirar um Banshee e dois SDAs do Jäger da jogada. Toda aquela defesa pra impedir o avanço ali da recepção que os defensores construíram, e menos de 15 segundos foi completamente destruída sem ninguém nem perceber. O que geralmente não vai acontecer com tanta frequência, até porque o Kludge enquanto hackeia ele faz um barulhão tremendo. E ainda por cima, fica bem nítido quais gadgets foram hackeados ou não por conta de uma luzinha que sai do gadget. Então o drone Kludge é o típico gadget que você acha que nunca vai dar certo, mas lembremos que o maior número de capachos eficaz está no raielo do Seed, então... Outro exemplo muito bom é que nem tudo você vai conseguir hackear, mas é bem tranquilo destruir também alguns gadgets pra ajudar a sua equipe, como fios de choque e garras de choque principalmente. Às vezes até mesmo com um Bano hackear uma câmera blindada pra desativar algum gadget. Como eu disse, é uma gameplay muito mais prazerosa e eficaz do que com outros operadores dessa classe, e o que eu mais acho engraçado é que não é divertido só por você sair hackeando tudo e destruindo defesas. Outro ponto de satisfação enorme tá em ver os gadgets agindo contra os próprios defensores. E não, infelizmente eu não tive o privilégio de ver alguém caindo em um Capcom hackeado ainda. Falando de counters, a Brava tem diversas coisas pra se preocupar, bestias do Mozzie, jammers do Mute e por aí vai. Mas o principal deles, claro, vai ser o Mozzie que pode hackear e controlar o Kludge e hackear as paradinhas pelo mapa também. Inclusive vai ser bem engraçado quando acontecer na partida de vocês, ter perdido o drone e você e o Mozzie um sair hackeando as coisas do outro pelo mapa e, cara, é muito engraçado, de verdade. Só que além disso, a principal diferença entre funcionar e não funcionar vai tá em como você manuseia o drone. É muito fácil você impedir o hacking estando na defesa. Basta você destruir o drone que, como eu disse, ele faz muito barulho. Então jogando de Brava, use e abuse dessa distância de 10 metros pra você ficar em posições seguras com o drone. E, caras, é bem simples falar dessa operadora. Esse é um guia bem rápido, mas com um veredito eu acho que vai dar pra entender muito melhor do que a gente tá falando. Durante essas duas últimas semanas eu fiquei tentando chegar em uma conclusão a respeito da Brava e eu percebi que não. Ela não é uma operadora fraca, muito pelo contrário. Em um round que você consiga aproveitar os hackings disponíveis pra desativar os gadgets corretos, ela se sai muito poderosa e muito mais até mesmo que a própria DoCab, eu achei. Mas, de qualquer forma, não. Não é uma operadora super quebrada e OP como a gente tava imaginando e, talvez, até acabe recebendo alguns buffs no futuro. A Brava eu acho que ela se encontra muito como situacional. Ela não é descartável como um Grimm ou Sands, talvez seja, mas eu sinto que ela não se encaixa no nosso meta atual. Por exemplo, eu já perdi a conta do tanto de vezes que eu hackeei uma câmera do mapa e o meu time destruiu ela no reflexo, ou um SDA que foi posicionado pra ajudar a gente e destruído logo em seguida. É normal e automático da gente já fazer essa limpeza de gadgets o quanto antes pra gente conseguir finalizar a rodada muito mais tranquilo. Então vai demorar até que a gente assemelhe que nem todos os gadgets são ruins e precisam ser destruídos do mapa, tá ligado? Até mesmo envolvendo o competitivo. Quando a Brava foi anunciado já tinha dito que ela ia se sair muito melhor no competitivo do que na ranqueada. Porém, na verdade, durante essas primeiras semanas de competitivo, na Liga Brasileira ela nem aparece entre os 20 melhores atacantes. E na Liga Europeia e Norte-Americana, que geralmente são as regiões que mais inovam no quesito tático, ela apareceu em menos de 16% das vezes. Ou seja, não é tão simples utilizá-la na casual e ela não estreou tão bem assim no competitivo. O que pode indicar que ela precisa sim de mudanças, porém cautelosas, pra não transformar ela em algo super poderoso. Num todo, eu acho que a Brava pela ideia do gadget dela vai dar muito o que falar no futuro, mas isso depende bastante do nosso meta mudar e a forma como a gente joga Rainbow Six se adaptar a isso. E por esses motivos e tudo que foi demonstrado no vídeo de hoje, eu acho que sim. Pra você que é um ótimo suporte e quer vencer mais partidas, a Brava pode ser um ótimo investimento pra suas partidas e pra sua equipe. Porém, se você tá procurando uma novidade pra agressivar ou algo pra realmente matar mais, eu acho que existem opções melhores. Como eu disse, o kit da Brava é bem interessante, mas existem kits e gadgets de operadores mais fortes pra essa função agressiva. Já comenta aí abaixo se você concorda com essa análise, se você curtiu esse guia ou se você sentiu falta de algum ponto específico. Já comenta aí abaixo sua opinião a respeito da Brava e bora bater um papo sobre. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu sou o Jumbo Gabriel Sertuqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertuqueira pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.